Com a finalidade de apoiar o país na resposta laboratorial, o Instituto Nacional de Saúde Pública e a Infarma assinaram um protocolo que visa estabelecer os termos de condições na realização de testes laboratoriais e rápidos. Estaremos em condições de cumprir com os requisitos para autorização dos laboratórios privados para a realização dos testes de identificação de Sarkov-2 pelo metro de PCR e o metro rápido. Os laboratórios instalados, apesar da boa resposta que vem dando, teriam sérias dificuldades para responder a essa demanda crescente, porque a parceria com a Infarma será sem dúvida uma meio-valia, sobretudo na vertente das testes para viagens internacionais, na realização das testes para viagens internacionais, como sabem, uma obrigação imposta pela maior parte dos países com quem cabe em relações. No mesmo evento foi concedido a tomada da posse dos novos membros do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto. O novo PCA deste serviço hospitalar teceu as seguintes considerações. Da nossa gestão, tudo faremos para criar condições necessárias para melhorar a capacidade da resposta e a qualidade dos serviços prestados aos utentes. Pelo que foram nomeados em Comissão Ordinária de Serviço, Imadueno Tavares, enquanto Diretor e Presidente do Conselho de Administração e Superintendente Maria Luísa Barbosa. Obrigado. 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 Obrigado.